Mas você vai contar já para o telespectador, nós vamos ver daqui a pouco. Legal, vamos lá, vamos ver. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o primeiro intervalo e na volta você vai ver na íntegra o primeiro tempo de São Paulo e Portuguesa, a final, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de 85. A gente volta já já. Hoje no AUE, um registro da educação escolar indígena. Os índios brasileiros sabem que a educação é a melhor alternativa para se comunicar e para se defender. Hoje, seis da tarde no AUE. Vento Aragano, o melhor churrasco da cidade de São Paulo. As mais saborosas carnes, os mais diversos acompanhamentos, uma adega climatizada e premiada. O Vento Aragano oferece um ambiente perfeito para a família, os amigos e os negócios. Hoje eu vejo com outros olhos o quanto é importante a leitura e o estudo. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar. Nunca é tarde para se estudar. A gente ensina e ao mesmo tempo que ensina, a gente aprende e fica nessa relação. A trabalhar com a educação é muito legal. Já são mais de 5 milhões de atendidos e mais de 240 mil alfabetizadores por todo o país. Participe dessa história de sucesso. Adote um aluno. Apoio TV Cultura Oi, eu sou a Vitória. Minha mãe fala que colocou esse nome porque só de eu ter nascido já foi uma conquista. Quando eu era menor, tudo parecia impossível para mim. Então minha mãe me levou na ACD. Hoje eu ainda uso cadeira de rodas, mas só para ajudar as outras crianças. Esta história já teve um final feliz, mas 32 mil deficientes físicos ainda esperam tratamento. Ajude a ACD a ajudar. Doe. Icterofagia é o terceiro livro de Dirceu Vila, poeta de imagens visionárias com raízes no surrealismo. Em Cabo Verde, literatura em chão de cultura, Simone Caputo Gomes traça um panorama da prosa e da poesia nesse país da África lusófona. E Samba Explícito, As Vidas Desvairadas, de Germano Matias, de Caio Silveira Ramos, é uma biografia nada convencional do sambista paulistano. Apoio Publicações da Imprensa Oficial. Surpreenda-se. Quer ouvir música brasileira de qualidade 24 horas por dia? Quer ficar por dentro de tudo o que mais importante acontece no Brasil e no mundo? Quer saber mais sobre os artistas e a rica produção musical do Brasil? Quer ouvir uma programação com músicas que você ajuda a selecionar? Sintonize a M1200 KHz no seu time. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. Segunda, Pasquale e Washington Oliveto conversam sobre linguagem publicitária. Você só consegue ser um adequador de linguagem se você tiver uma forte convivência com todas as linguagens. Segunda, 7h30 da noite, Nossa Língua. Cultura. A TV que faz bem. Bom, voltamos aqui no Grandes Momentos. A gente está conversando com o Careca. Daqui a pouquinho você vai ver o clássico a final de 85, o Campeonato Paulista, entre São Paulo e Portuguesa. Bom, voltamos!